Comece a mastigar dois cravos por dia e veja o que acontece. Mastigar cravos como medicamento é uma prática que tem profundas raízes históricas, abrangendo várias civilizações ao longo dos séculos. Originário das Ilhas Molucas, na Indonésia, o cravo da Índia, com seu aroma distinto e sabor picante, foi reconhecido por suas propriedades medicinais desde tempos antigos, por chineses, egípcios e pela medicina natural indiana. Mas, de fato, o que acontece com você ao mastigar cravos? Quais são os benefícios reais que incorporar esse hábito pode trazer para a sua saúde? Bem, é isso que vamos te contar no vídeo de hoje. Diga-me, de qual lugar no Brasil ou no mundo você está falando? Escreve aí! Sem mais enrolação, vamos dar uma olhada mais de perto nos impressionantes benefícios à saúde que mastigar cravos tem a oferecer. Número 1. Promove a saúde oral Promover a saúde oral é essencial para manter um sorriso radiante e uma qualidade de vida melhor. E a boa notícia é que você pode alcançar isso simplesmente mastigando dois cravos ao dia. Estes pequenos botões aromáticos não são apenas ótimos para dar sabor a alimentos. Eles também são heróis ocultos para a saúde bucal. Os cravos, em sua composição, escondem segredos poderosos. Eles são ricos em compostos antimicrobianos que têm a incrível capacidade de combater problemas orais comuns. Imagine dizer adeus ao mau hálito persistente, à cara e dentária desagradável e às irritantes questões das gengivas, tudo graças a essa especiaria aparentemente simples. Número 2. Reduza a inflamação. Acredite ou não, os cravos podem ser uma mudança total quando se trata de reduzir a inflamação. Se você está lidando com artrite ou outra condição crônica, os cravos podem ser a chave para encontrar o alívio que você está procurando. Comece a incorporar cravos em sua rotina diária e prepare-se para experimentar os maravilhosos benefícios desses pequenos botões anti-inflamatórios naturais. Com todos esses incríveis benefícios à saúde, não é de admirar que os cravos tenham sido uma parte integrante das práticas tradicionais de cura ao longo da história. Número 3. Apoia a saúde do fígado. Os cravos, além de seu uso culinário, oferecem benefícios notáveis à saúde, especialmente quando se trata do seu fígado. Pesquisas indicam que os compostos como eugenol, ácidos gálicos e fenólicos, presentes nesses pequenos botões aromáticos, podem ter um impacto positivo na saúde do fígado, aumentando sua função e contribuindo para o bem-estar geral. Imagine o seu fígado como o membro mais forte da equipe de desintoxicação do seu corpo. Ele desempenha um papel crucial ao filtrar continuamente toxinas e resíduos prejudiciais, mantendo você com energia e vitalidade. Ao incorporar cravos à sua dieta ou mastigá-los ocasionalmente, você está ajudando a melhorar sua capacidade de processar substâncias nocivas, aliviando a carga de trabalho do fígado e, assim, promovendo sua saúde geral. Número 4. Ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue A estabilização dos níveis de açúcar no sangue é uma preocupação crucial para aqueles que vivem com diabetes ou têm um risco significativo de desenvolver a doença. Felizmente, existe uma solução simples que pode ser incorporada à sua rotina diária. Os cravos. Essas pequenas especiarias são conhecidas por seu potencial impacto positivo no controle do açúcar no sangue, oferecendo uma abordagem natural para o gerenciamento da diabetes. A recomendação é mastigar de um a dois cravos diariamente. Essa prática descomplicada pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Os compostos presentes nos cravos ajudam a regular os níveis de glicose no sangue, contribuindo para uma maior estabilidade ao longo do dia. Isso não apenas ajuda a evitar picos perigosos, mas também melhora o controle geral da diabetes, proporcionando mais tranquilidade e melhor qualidade de vida. Número 5. Proporciona alívio respiratório Foram encontradas nessa pequena especiaria propriedades anti-inflamatórias e expectorantes como o eugenol, que tornam os cravos o remédio natural ideal para problemas respiratórios, como tosse, resfriados e até asma. Para alívio, você pode mastigar alguns cravos ou usar óleo de cravo para ajudar a aliviar a congestão e acalmar os problemas respiratórios que você enfrenta. É conveniente, completamente natural e, o mais importante, funciona como mágica. Você já usava o cravo na sua casa para acalmar os problemas respiratórios? Número 6. Promove a saúde digestiva Os cravos também são ótimos para ajudar a apoiar sua saúde digestiva. Mastigar cravos estimula a produção de saliva em sua boca, ajudando a iniciar o processo de digestão, quebra de partículas de alimentos e lubrificação para a passagem mais suave pelo sistema digestivo. Mas isso não é tudo. Os cravos também possuem propriedades carminativas que podem ser notavelmente eficazes em aliviar queixas digestivas comuns, como inchaço, gases e indigestão. Número 7. Efeito anestésico e anti-inflamatório Você já notou que vários consultórios de odontologia têm cheiro de cravo? Isso não é à toa. Dentre as atividades farmacológicas do cravo, a aplicação como anestésico bucal é a mais consagrada, sendo empregada há mais de 4 mil anos. O eugenol do cravo é um anestésico seguro e efetivo. Uma análise mostrou que ele relaxou os músculos de um molusco de modo 10 vezes mais potente do que um fármaco comumente usado para esse fim, o 2-fenoxietanol, e com a vantagem de não irritar a mucosa e possuir maior facilidade de decomposição no meio ambiente. Um estudo mostrou que, por via oral, o eugenol diminui significativamente o edema em patas de ratos, de modo comparável ao de anti-inflamatórios de farmácia. Número 8. Auxilia na gestão de peso Se você está procurando um pouco de ajuda extra para gerenciar seu peso, os cravos podem ser uma adição útil para apoiar seus objetivos de perda de peso. Os cravos têm um efeito natural de supressão do apetite. Então, mastigar cravos pode ser um truque útil para controlar sua fome e evitar que esses desejos sorrateiros atrapalhem seu progresso. Lembre-se apenas de que ainda é importante manter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Número 9. Reforça o sistema imunológico Você não vai acreditar nos poderes de reforço imunológico dos cravos. Eles estão carregados de antioxidantes que fazem um trabalho sério combatendo o estresse oxidativo e protegendo seu corpo daqueles radicais livres, irritantes que são prejudiciais para suas células e que enfraquecem seu sistema imunológico. Desfrutar regularmente de cravos dá ao seu corpo um impulso extra desses incríveis antioxidantes que apoiam seu sistema imunológico e mantêm seu corpo protegido. Número 10. Melhora a saúde sexual O uso do óleo de cravo para aprimorar a saúde sexual remonta a tempos antigos. Ao longo da história, os homens têm recorrido a esse poderoso recurso natural na busca por melhorias em sua função sexual global. O uso de cravo é reverenciado por sua capacidade de estimular a produção de testosterona e aprimorar o fluxo sanguíneo quando incorporado regularmente na rotina. Essa combinação de efeitos tende a resultar em uma série de benefícios, incluindo o aumento da libido, uma melhoria notável na qualidade das ereções e a prevenção da ejaculação precoce. É amplamente reconhecido que o cravo tem a capacidade de despertar o desejo sexual masculino, fortalecendo, portanto, a saúde sexual em sua totalidade. Quer você os use em sua culinária ou como remédio natural, os cravos podem oferecer uma abordagem natural e holística para aprimorar sua saúde geral. Tchau! Tchau!